TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa terça-feira. Câmara de Carmo aprova projetos para a saúde e outros setores. Comunidade da Vaz dos Pinheiros reivindica caçamba de lixo para o bairro. E a receita do programa Uma Carioca na Roça de hoje é caldo verde. No Memórias TV Onda Sul, lá Nossa Senhora do Carmo passou por algumas reformas. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Na última reunião da Câmara de Carmo do Rio Claro, vereadores aprovaram projetos importantes para a saúde e outros setores do município. Acompanhe. Lucas, foi proveitosa a reunião de hoje com a aprovação de alguns projetos para o município? Com certeza. Como vem acontecendo ultimamente aqui na Câmara, a gente tem algo a comemorar, a lamentar também, mas a comemorar vários projetos que foram aprovados, veículos conquistados para a área da saúde. Destacar aqui o nome do deputado Carlos Soares, que foi um dos autores da emenda de uma minivan no valor de 300 e poucos mil. Entre outros projetos também tem o dinheiro redestinado ao Lar do Idoso e ao Centro de Formação São José. Entre outros, hoje foram muitos projetos votados, algo em torno de 10 a 15 projetos. Então a gente fica muito feliz por esse lado. E o lado que a gente lamenta é que, infelizmente, como também vem acontecendo de maneira rotina aqui na casa, alguns projetos importantes ficam engavetados, ficam agarrados. E o caso, nessa reunião, é de um projeto para a área da saúde, numa autorização de gasto de mais de 6 milhões de reais. A gente sabe que a saúde é para ontem, todo mundo sabe que esse investimento é em primeiro lugar. A gente não entende mais respeito, que a Câmara tenha se posicionado dessa forma. Mas pede que o mais rápido possível os vereadores façam essa autorização, porque é muito importante, está precisando, a saúde do Carmo está precisando. Nossa primeira parada no Jornal, na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, Lar da Nossa Senhora do Carmo passou por algumas reformas. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, a Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Em 2002, o Lar Nossa Senhora do Carmo passou por algumas reformas e eu fui conferir. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul de hoje. O Lar Nossa Senhora do Carmo, que hoje é comandado pela diretora Denise, passou por algumas reformas necessárias, melhorando o atendimento e o local de trabalho dos funcionários. E foram muitas, começando pelos banheiros, que receberam objetos novos, a pintura toda refeita, tanto por dentro como por fora, tornando o ambiente bem mais agradável para os pequeninos. O Lar Nossa Senhora do Carmo com uma reforma total. Tudo isso para atender melhor as crianças carentes da cidade. Nós fizemos reformas geral, né, nos banheiros, na cozinha e pintamos todo o lar, foi pintado novamente as salas, porque para o maior conforto das crianças, inclusive o banheiro, que não tinha laje e as crianças sentiam muito frio nessa época do inverno para tomar o banho. Então nós fizemos uma reforma completa no banheiro, nós praticamente desmanchamos todos os banheiros e levantamos paredes e fizemos novamente. E foi com a ajuda da administração atual que foi feita toda essa reforma e inclusive nós gostaríamos que na próxima administração nós possamos contar com esse mesmo apoio que nós estamos tendo dessa atual. E é muito importante para as crianças terem esse conforto, porque aqui é o segundo lar delas. O acabamento das salas também deram um visual agradável para as crianças. O Lar Nossa Senhora do Carmo é uma entidade que desenvolve um trabalho assistencial de extrema importância para as famílias de baixa renda. Na parte de alimentação, as crianças hoje contam com uma horta com vasta variedade de produtos, fazendo assim que todos têm uma alimentação rica em proteínas. Aqui no Lar, além da educação, as crianças brincam, se divertem e são tratadas com muito carinho pelos profissionais da entidade. Carinho, muito amor, elas têm carinho dos funcionários, carinho da diretoria, a alimentação delas é o melhor possível e nós tentamos fazer tudo do melhor para as crianças. E na verdade são crianças carentes que necessitam desse carinho também. Muito, elas são crianças carentes em todos os sentidos e nós ensinamos para elas o que é o amor verdadeiro de uma professora, de uma pessoa que cuida delas. Elas aprendem a retribuir um carinho, a se comportar numa mesa, num refeitório. Elas aprendem tudo. Reforma essencial para que as crianças tenham um local onde passar o dia com a equipe de funcionários, que não medem esforços e dedicação, e esbandem a felicidade, orgulho e carinho, que de uma certa forma fazem parte da vida dos menores carentes da cidade. Essa reportagem que eu fiz foi o ar no dia 27 de junho de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul. Quantas recordações aqui com a gente. Mais um intervalo na volta. Comunidade da Vargem dos Pinheiros reivindica caçamba de lixo para o bairro. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Mais uma reivindicação foi feita durante a última reunião da Câmara, dessa vez da comunidade da Vargem dos Pinheiros, que pediu caçamba de lixo para o bairro. Acompanhe. Najara, primeiramente, sobre essa questão que a vereadora levantou, da melhorias na estrada do Itaci. Sim, eu fui procurada por vários moradores e também estive no bairro Itaci e vi o quanto está ruim a estrada, que sentido o bairro. Também a orla, onde chega ali a balsa. Então, a gente vê que está um desdeixo, um descuido muito grande com o bairro. O bairro Itaci e também a estrada. Então, fiz a indicação e a gente espera que seja atendido. O morador de Dona Vargas dos Pinheiros também pediu caçamba pela região? Isso, o morador já faz algum tempo, já fiz esse pedido aqui outras vezes. Agora, estou reiterando a indicação para que coloque a caçamba, porque a situação ali acaba jogando lixas no chão por falta de um local adequado. Então, a caçamba irá não só ajudar os moradores do bairro, mas também em relação à ambiental. Então, a gente espera que coloque o mais rápido possível. Agora, com a capela liberada, o diretor levantou aqui a questão da lei Paulo Gustavo. Isso, né? Muito bom ter a reabertura da capela. A gente até gostaria aqui de dar os parabéns ao artista de Carmo do Claro, Vadinho, que em suas redes sociais vem cobrando o incentivo, tanto da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, no qual fez com que o prefeito se movimentasse e tivesse a reabertura da capela. Mas é importantíssimo que publique o edital da lei Paulo Gustavo. Até porque o prazo é curto e eu tive uma reunião a sexta-feira com o Conselho de Cultura e o pedido é esse, é para publicar. O recurso é federal e se não fizer, nós vamos perder o recurso. Então, os artistas de Carmo do Claro precisam e merecem que esse edital seja publicado para que a gente possa fomentar a cultura no nosso município. Um intervalo rápido no Jornal. Na volta tem uma carioca na roça. E a receita de hoje, caldo verde. Minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Ela está de volta aqui no Jornal TV Repórter com o programa Uma Carioca na Roça. E a receita de hoje é um delicioso caldo verde. Vamos acompanhar. Meu nome é Renata Junqueira, de Uma Carioca na Roça. E hoje vamos fazer uma receita típica da culinária portuguesa. E que vai cair muito bem nesse friozinho. Caldo verde. A Carioca na Roça é assim. Feita com ingredientes simples como couve, batata, alho, cebola e linguiça defumada, que o brasileiro adaptou substituindo por linguiça calabresa, essa sopa é uma delícia e é muito fácil de fazer. Minha mãe, que é neta de portugueses, adaptou a receita e ainda coloca bacon. Fala sério, não tem como dar errado. Agora deixemos de prosa e vamos ao que interessa. Você vai descascar 8 batatas médias e cozinhá-las em água e sal. Quando estiverem bem cozidas, reserve a água do cozimento, tá? Retire-as da panela e esprema uma a uma em um recipiente. Na mesma panela, coloque 3 colheres de sopa de óleo ou azeite e frite 3 dentes de alho grandes amassados. Quando o alho começar a dourar, junte 100 gramas de bacon picadinho e uma linguiça calabresa cortada em rodelas. Quando o bacon começar a murchar, acrescente meio tomate médio cortado em rodelas finas, uma colher de sopa de molho de tomate refogado, daqueles de supermercado mesmo, mas de boa qualidade, e 3 colheres de sopa de azeite. Deixe refogar mais um pouco e junte 2 colheres de sopa de cebolinha picadinha. Mexa e adicione 1 copo americano da água salgada do cozimento das batatas que você reservou, mais 3 copos americanos de água natural. Mas olha, caso a água do cozimento das batatas esteja salgada a seu gosto, utilize somente ela em vez de completar com água natural. Junte uma folha de louro e as batatas espremidas. Misture, conserte o sal se necessário e deixe ferver para engrossar um pouco o caldo. Agora acrescente 2 xícaras cheias de couve higienizada e picada fininha. Deixe ferver por alguns minutinhos e desligue o fogo. Retire a folha de louro e sirva em seguida em um prato fundo ou em tigelas, geralmente acompanhada com torrada ou pão. Vamos provar? Ah, pelo amor de Deus, como diz o meu filho, vai ser bom o trem. Se gostou dessa receita, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e já me segue nas redes sociais de Uma Carioca na Roça, que estão elencadas na descrição deste vídeo. Até a próxima! Obrigado mais uma vez, Renata Junqueira, pela sua participação aqui no Jornal TV Repórter. Você continua acompanhando mais informações acessando portaldasul.com.br. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Transcrição e Legendas Pedro Negri